Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês hoje a minha alegria. Olha só o que eu ganhei, que linda essa bonequinha. O nome dela é Rosinha. Ela vai fazer companhia aqui no meu ateliê para Florzinha, olha que linda, e para Juju que já fica aqui no meu ateliê. Com certeza o meu ateliê vai ficar bem mais bonito, bem mais alegre, com a companhia também da Rosinha. E olha que bacana que eu ganhei, pessoal, essa agenda, olha que linda. E também ganhei esse relógio, olha que fofo, pessoal, esse relógio que lindo. Estou encantada com meus presentes. Quando chegou aqui em casa hoje, eu fiquei apaixonada e quis compartilhar com vocês a minha alegria. Gostou, pessoal? Olha que fofo, pessoal. Muito legal, né? Vai ficar muito bonito aqui no meu ateliê. Se vocês gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, dar um joinha. E se não é inscrito, se inscreverem no meu canal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês, no coração de cada um de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho